A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis abriu o processo seletivo para o benefício socioeconômico no campus de Santa Maria. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico a partir do dia 9 de setembro no site www.ufsm.br na seção editais e licitações. A partir do preenchimento do formulário, os estudantes devem entregar a documentação definida pelos assistentes sociais até o dia 30 de novembro. Mais informações pelo telefone 3220 8311. Felipe Laude, para a TV Campus.